Metade dos municípios do estado já decretou situação de emergência por conta da cheia dos rios. Enchente também provoca transtornos na estrada e deixa comunidades completamente isoladas. Eleições 2012, Tribunal Regional Eleitoral amplia postos de atendimento aos eleitores que precisam regularizar o título. Mas atenção, prazo termina no dia 9 de maio. Em oito anos de atividade, o Banco de Olhos do Amazonas já realizou 800 transplantes de córnea. Mas muita gente ainda aguarda na fila por uma cirurgia no estado. Campeonato amazonense, na primeira disputa das semifinais, face o Rio Negro, não passam do zero a zero. Essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Olá, muito boa tarde. Subiu para 37 o número de municípios em situação de emergência no Amazonas devido a cheia dos rios. Em Manacapuru, no interior do estado, parte da cidade está comprometida e algumas comunidades já estão ilhadas. A princesinha do Solimões, como é conhecida Manacapuru, agora sofre os impactos do rio que inspirou o apelido. Basta andar pelas principais ruas da cidade para entender o desespero de quem, às pressas, tenta conter o avanço do rio. Assim como na capital Manaus, aqui em Manacapuru, até agora a maior enchente dos últimos tempos foi a de 2009. Mas os moradores daqui também acreditam que a enchente deste ano pode ultrapassar a meta do ano anterior. Por isso, aqui no centro comercial do município, muitos comerciantes já começaram a se prevenir. Fazer essa barreira, né, para emanizar mais a água, para não entrar na minha loja, para não dar prejuízo. Pontes feitas pelos próprios moradores e pela defesa civil do município foram colocadas nas ruas. O percurso do rio mudou também o percurso do trânsito. De barco saímos do porto de Manacapuru. Nas redes, pessoas que conhecem bem a história do local, como Francimara, que mora na comunidade 13 de junho. Segundo ela, uma das mais atingidas com a cheia deste ano. Todas as pessoas já perderam seus produtos e nós estamos procurando recursos no momento em que a gente encontra a prefeitura que não tem. Seu Abidon, morador antigo de outra comunidade de Manacapuru, acredita que nesse ritmo, a cheia deste ano vai ser maior que a de 2009. Na minha casa lá eu fiz uns 15 centímetros mais alto e já está perto. Já tendo uma baixa. Nosso percurso de barco termina ainda no meio do rio. A partir de agora, seguimos em uma rabeta até nosso destino, onde não é mais possível atracar porque o porto está debaixo d'água. O meio de transporte mais utilizado por aqui nos leva à comunidade Nova Jerusalém, onde somos recebidos pelo pescador Sânio, que mora nesta casa há mais de 17 anos. Nós trabalhamos só com peixe liso, mas se torna mais difícil porque tem que ir para o meio do rio, com o tanto de água que tem. Contar com a sorte então? Com a sorte, ajuda de Deus. Durante a conversa, chega seu Antônio, fundador e presidente da comunidade Nova Jerusalém. Ele conta que há 20 anos, quando chegou por aqui, havia apenas uma casa e quase nenhum morador. Hoje a comunidade tem 60 pessoas, todas da mesma família. São filhos, noras, gerros e netos do pescador. Só que vem a perder a gente, essa enchente, né? Mas a gente espera por Deus, né? Que Deus tudo pode fazer pela gente. Família unida que divide também o dilema da cheia. Aqui na comunidade Nova Jerusalém, os domingos são reservados ao culto e celebrados nesta igreja evangélica, que logo, logo será substituída por uma nova, que está sendo construída a poucos metros da atual, bem aqui atrás. Só que o problema é que a construção, que ainda está inacabada, corre o risco de a qualquer momento ser invadida pela água. A mesma água usada para fazer a massa da obra e regar as plantas é a mesma que toma conta do bananal do produtor Cláudio. Neste terreno de dois hectares, os cachos de banana que crescem vão ser jogados fora. Vocês estão vendo os hectares, mas ela não vai custar nadinha para virar, que a raiz apodrece, né? E ela cai. Na casa ao lado, apenas alguns jerimuns conseguiram ser colhidos antes que a água engolisse tudo. Vai perder tudo. Vou perder tudo. Em meio à paisagem tipicamente amazônica, deixamos para trás seu Antônio e outros moradores da comunidade Nova Jerusalém. Pessoas que, mesmo sendo vítimas da subida do rio Solimões, encontram a cada dia um novo motivo para seguir em frente. Segundo a Defesa Civil do Estado, Manacapuru está incluída no cronograma de ações de ajuda humanitária e até sexta-feira a cidade será beneficiada com cestas básicas e kits medicamentos. E nesta manhã, durante o visita ao município de Iranduba, o governador do Estado, Amar Aziz, reforçou que já cadastrou mais de 50 mil famílias no programa Cartão Amazona Solidário, um investimento de 20 milhões de reais. O governador também anunciou que em duas, aliás, em dois meses, o governo do Estado vai iniciar as obras de duplicação da M070, que liga Manaus a Iranduba. E a cheia também aumenta a preocupação de outras cinco cidades do interior. É que a subida dos rios já ameaça interditar o principal acesso a esses municípios, a BR319. O trecho mais crítico é entre os quilômetros 54 e 55, onde o nível das águas está a poucos centímetros da pista. Outro ponto complicado é a estrada AM010, que liga Manaus à cidade de Itacoatiara, a 268 quilômetros da capital. Enormes buracos na pista oferecem perigo aos motoristas, que em alguns trechos precisam andar na contramão. Nossa viagem pela estrada AM010 começa na barreira rodoviária. Logo nos primeiros quilômetros, os buracos já são visíveis. Mas a situação piora entre os quilômetros 25 e 40. Aqui, verdadeiras crateras oferecem risco aos condutores. Alguns buracos são tão grandes que obrigam os motoristas a usar a contramão para seguir viagem. Nesta sequência feita pelo nosso cinegrafista, os buracos ocupam quase um quilômetro inteiro. Depois desse ponto em diante, a chuva causou erosão em vários barrancos ao longo da estrada, que já começam a ceder e a invadir parte da pista. Já na altura dos quilômetros 123 aos 150, a situação fica ainda mais crítica. Esse aqui é o quilômetro 213 da estrada Manaus-Itacoatiara. Os buracos aqui nesse trecho vão de um lado ao outro da pista. Acabou de chover e olha só o estado em que ficou a estrada. Os veículos, por exemplo, precisam diminuir a velocidade para poder passar por aqui. Este caminhoneiro que transporta madeira para Manaus, disse que muitas vezes é obrigado a andar na contramão para desviar dos buracos. Tem que pegar toda a contramão, senão tu não passa. Aqui do lado só é buraco. Buraco não vala, né? Aí tem que pegar a contramão, senão não vai. Qual o cuidado que o motorista deve ter com a estrada para não acontecer nenhum acidente? Andar muito devagar. Nossa equipe também percorreu a estrada durante a noite. O perigo está nas curvas, onde também há problemas no asfalto. É preciso reduzir a velocidade para concluir a viagem com segurança. De noite não tem como a gente vai andar aqui, não. De noite é bem perigoso, né? É muito perigoso de noite. Eu ando de noite, só que aí, buraco, tem de nada de dia. É bem crítica a situação nesse trecho, né? Uma rebelião na cadeia do 33º Distrito Policial em Presidente Figueiredo, neste domingo, deixou em pânico os moradores da cidade. Os presos atearam fogo em colchões, cortaram o fio do telefone da delegacia e também quebraram as câmeras de monitoramento interno. Após sete horas de negociação, a polícia militar conseguiu conter o motim, iniciado logo depois da suspensão do banho de sol dos presos, que havia sido cortado devido a uma suspeita de fuga. Após a rebelião, foi realizada uma revista nas celas, onde foram apreendidos dois celulares e um carretel de linha de pesca, que segundo os agentes, era usado para pescar drogas do lado de fora da cadeia. A cadeia, com capacidade para apenas 10 presos, hoje abriga 47 detentos. Desses, 10 já estão condenados e ainda aguardam transferência para unidades prisionais do Estado. Em estantes aqui no Bande Cidade, faltando pouco mais de uma semana para o fim do prazo para regularizar o título de eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral amplia os pontos de atendimento na capital. E ainda, em 8 anos de atividade, o Banco de Olhos do Amazonas já realizou 800 transplantes de córnea. Outros 400 pacientes ainda aguardam por uma cirurgia no Estado. Os detalhes a seguir aqui no Bande Cidade.